Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre o filme After, Depois da Promessa, lançado em 2022. Este é o quarto filme da saga After, baseada na série de livros de Anna Todd. O filme acompanha a história de Tessa Young e Ardyn Scott, dois jovens que vivem um amor intenso e turbulento. Tessa e Ardyn estão juntos há dois anos, mas seu relacionamento está passando por uma crise. A revelação sobre o passado de Ardyn abala sua fachada impenetrável, e Tessa sofre uma tragédia brutal. Os dois se distanciam, mas precisam encontrar uma maneira de superar seus problemas e reconstruir sua relação. O filme foi dirigido por Castile Landon, que também dirigiu o terceiro filme da saga. O roteiro foi escrito por Anna Todd, autora dos livros, e Mário Sleia. O filme foi produzido pela Calma e por Filmes e distribuído pela Volta às Pictures. A cinematografia do filme é bonita e atmosférica, capturando a beleza da cidade de Londres e a intensidade da relação entre Tessa e Ardyn. O design de produção é detalhado e realista, criando um mundo convincente para a história. Os figurinos são modernos e estilosos, refletindo a personalidade dos personagens. A trilha sonora é composta por uma mistura de músicas pop e rock, que contribui para o clima do filme. Josephine Langford e Erfianne Stiffin continuam a ter uma química incrível como Tessa e Ardyn. A Langford é convincente como uma jovem que está tentando encontrar seu lugar no mundo, enquanto o Fianne Stiffin é magnético como um homem que luta com seus próprios demoníos. Outros destaques do elenco incluem Louise Lombard, Dylan Sprouse e Rob Estes. O roteiro é bem estruturado, com uma trama que prende a atenção do espectador. Os personagens são bem desenvolvidos, com motivações e conflitos claros. Os diálogos são naturais e fluidos, contribuindo para o realismo da história. O filme explora temas como amor, perda, trauma e autodescoberta. A mensagem subjacente é que o amor é complexo e desafiador, mas também pode ser transformador. O filme pode ser comparado a outros romances adolescentes, como A Culpa é das Estrelas e Para Todos os Garotos que já amem. Também tem semelhanças com filmes de drama romântico, como O Diário de Bridget Jones e Amor e Outras Drogas. After, Depois da Promessa, é um filme divertido e emocionante, que vai agradar aos fãs da saga. O filme tem seus clichés, mas também explora temas relevantes de forma envolvente. A química entre os protagonistas é o destaque do filme, e a história é capaz de prender a atenção do espectador do início ao fim. After, Depois da Promessa, é um filme que vai te fazer rir, chorar e torcer pelo amor. Se você está procurando um romance adolescente emocionante, este é o filme para você. Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe. E se inscreva no canal e ative o sininho.